O professor aqui hoje está me atrás dos meninos. Vocês vão conhecer esses meninos. Esses não são nossos amiguinhos, eles são meus amigos para mim, assim como para vós. É amigo de todos nós que estamos aqui, está bom? Sim. Sim. Muito bem. Então, preste atenção no que o professor vai fazer, no que vai dizer. Pau. 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 Vamos todos, meninos, junto com o professor, vamos todos... Pau! Mais uma vez. Pau! Mais outra vez. Pau! Muito bom. Então, quero vocês só. Vocês. Vamos. Pau! Certo. Este lado aqui só, quero ouvir. Pau! Muito bem. E este lado? Pau! Mais uma vez. Pau! Certo. Então, menino Assani. Pau! Martinho. Pau! Martinha. Pau! Pau! Certo. Menino aqui? Pau! Muito bem. É possível irá e conversar sozinho? Estudo vai me dar também a cala? Não. Não. Então, como é que estes vão conversar, então trago a outra amiguinha. Anne. Anne. Vamos, junto com o professor. Pau! Mais uma vez. Anne. Anne. Mais outra vez. Anne. Certo. Então, vocês devem estar no silêncio e vão ouvir o que este grupo vai dizer. Preste atenção. Quero estes duas linhas aqui só. Vamos? Anne. Mais uma vez. Anne. Nina. Maria. Certo. Então, estes dois amiguinhos vão conversar. Nós já falamos de atividades domésticas, né? Aquelas atividades que nós fizemos em casa. Doenco? Sim. Então, estes vão conversar sobre aquelas atividades que nós fizemos em casa. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Paulo. Para onde vais? Vou em um ar uniforme para ir à escola. E tu? Vou ao rio tirar a água para tomar o baio. Já ouviram? Sim. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Paulo. Para onde vais? Pai, vai em um ar uniforme para ir à escola. E tu? Vou ao rio tirar a água para tomar banho. Papá, papá. Nós aqui, aqui primeiro comigo, faz o aniversário. Boa tarde, Safina. Para onde vai? Para onde vai? Nós aqui, vamos ao rio tirar o baio para ir à escola. Vou ao rio tirar a água para tomar banho. Tata. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Mareme. Como está? Estou bem. E tu? Aonde vai? É um uniforme para ir à escola. E tu? É um baio para o rio tirar a água para levar banho para ir à escola. Tata. Tata. Temos dois milímetros. Como é maternidade, Ana e Paulo? Então, vocês aqui, aquilo que está para dizer aqui o Paulo, você tem que conhecer. E aquilo que está para dizer a Ana, será você. Está bom? Ouviu, Safina? Então, a Ana e você dizer a Ana, enquanto é que a Ana vai dizer o nome dela, você vai dizer o nome do seu amigo. Você comente a Ana, né? O nome dele é quem? Safina. E agora, menina Safina, conhece. O nome dele é? Se. Então, você vai representar a sua Ana. Você vai responder, tá bom? Quando começar. Vai estar aqui, Safina. Vai estar aqui, Safina. Aonde vai? Para? Para. E fome. Para ir na escola. E eu vai na rio. Vou ao rio. Vou ao rio. Tirar a água. E as marcas. Muito bem. Aplausos!